Você pode pegar, então, o controle, conectar, tirar ele do PC, ou se ele já estiver conectado no Xbox One, se você usar pilha, coloca o cabo nele, o cabo USB nele e conecta no Xbox One. Mesmo ele não funcionando ainda, piscando o LED aqui, não importa. Você pega aqui esse botão liga e desliga, pressiona esse botão por 15 segundos, o console vai desligar. Após isso, você liga o console novamente, porque assim que você ligar, pode ser que o seu controle volte ao normal, foi o que aconteceu comigo. Eu fiz isso e o meu controle voltou ao normal, o meu controle com o console voltou ao normal, o funcionamento dele ficou perfeito. E também tirei ele, coloquei no PC de novo, para ver se ia continuar funcionando e continuar funcionando normalmente. Então, isso foi um probleminha, acho que um bug que deu aí no meu controle, que fez com que isso acontecesse. Lembrando que você tem que conectar o controle no console, não pode ser no PC, tem que ser no console. Se você faz streaming também, como eu aí e tal, tem que ser pelo console, tem que ser pelo cabo USB. Então, fica aí essa dica aí, para você que de repente estiver com algum problema com o controle e parou de funcionar do nada, testa aí na casa de um amigo, leva o seu controle na casa de um amigo, que tem um Xbox One também, tenta sincronizar lá, se der certo, beleza, você sabe que o seu controle está funcionando. O problema é o console. Espero ter ajudado vocês aí, se tiverem alguma dúvida, pergunta aí nos comentários, que eu respondo para você aí o quanto antes. Agora, se você quiser até acrescentar alguma coisa, alguma dica aí, coloca aí nos comentários também, para poder ajudar o pessoal, porque está cheio de gente por aí, batendo cabeça com isso aí e não sabe resolver. De repente, se você teve problema aí com o seu controle, é só fazer uma coisinha besta dessa e voltar a funcionar normalmente. Em caso de pessoas aí que compram um controle novo, achando que o problema foi que o controle parou de funcionar e não é, entendeu? Às vezes é uma coisinha bem besta dessa e você não precisa comprar um outro controle, tá? Então, tenta executar essas etapas aí antes de tomar qualquer decisão, tá certo? Então, é isso aí, pessoal.